Olha só, como saber se o virabrequim da sua moto está empenado usando apenas um raio? Isso é bem simples, não é coisa difícil não, certo? Por que? Sabe aquele vazamento da 99? Aquele vazamento aqui da mesa, pessoal, que é esse velho vazamento conhecido, né? Quem tem uma sabe que essa moto vaza mais do que a informação de famoso, meu amigo, viu? Olha aí, o que acontece? Esse pino começa a chacoalhar, né? Devido à vibração e começa a vazar por aqui. E quando ele chacoalha muito, pode ser devido, né? Esse virar, o eixo do virabrequim esteja trabalhando oval. O que é que você vai fazer para poder descobrir se realmente ele está empenado? Porque se ele estiver empenado, o que é que você vai precisar fazer? Calma aí. Rapaziada, para quem está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo aqui. É o Júnior Imão, tudo sobre o moto que você encontra aqui. Senta o dedo no like, fortalece na descrição. Esse daqui é um motozinho da 95, rapaziada. Não esqueça de ativar aquele sininho também, tá bom? Bora aqui ver se esse belezinha, se essa belezinha, se esse belezinha, ó. Estou errando tudo. Com um raio e uma arruela e um parafuso 8. Que é o próprio parafuso da mesa, pessoal. O próprio parafuso da mesa que segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Certo? Dá para você fazer de boa. O que você vai fazer? Pega uma chave L8. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui. Pronto. Aqui, ó. Você vai pegar o L8, bota aqui nesse parafuso de baixo. Você pode botar aqui também, tanto faz, né? Em uma posição que você consiga segurar ele aqui, ó. Parafuso ele até que deixe um espaço de segurar somente o raio, ó. Não precisa estar feita a pontinha assim, não, viu? Não precisa, não. Você vai apertar aqui até você ver que ele ficou firme. Certo? Eu botei esse daqui, uma arruelazinha. Não é bem arruela, mas se você não tiver um desse daqui, você pode fazer isso aqui, ó. Viu? Ó, você pode botar uma arruela. Eu venho aqui. E aqui dá para você ver direitinho se realmente o virabrequim da sua moto está empenado, né? Está desalinhado. Por isso aqui, ó. Bem simples. Não é nada demais, não. Deixa eu tentar segurar aqui primeiro, né? Porque aqui não está segurando, não, viu? O negócio está difícil. O difícil aqui é só fazer esse bicho segurar. Porque o restante é tudo fácil, mas... Aqui, ó. Pronto. Agora sim, ó. Pronto. Segurou. Aqui ele está encostando. Exe, Maria. Eu dei uma porrada aqui na câmera aqui, ó. Está encostando nele, mas você vai dar uma afastadinha aí. Olha aqui, ó. Vou puxar ele um pouquinho mais para trás, ó. Fazer uma focinha assim, ó. Abrindo. Aí, ó. Abriu demais. O que você vai fazer? Você vai fechar mais ele aqui, ó. Mais para perto, ó. Está encostando. Pronto. Aqui, ó. Você vai ver se ele realmente está empenado ou não, ó. Se um lado encostar e o outro não, então ele está empenado, ó. Olha aí, ó. 100% alinhadinho, ó. Olha. Olha a distância aqui, ó. A distância da ponta do raio para o eixo aqui, ó. Olha aí, ó. 100% alinhado, ó. Olha aí. Não tem nenhum jogo. Por quê? Quando ele está trabalhando desalinhado, ele vai forçar esse retentor aqui, ó. Deixa eu afastar aqui mais um pouquinho. Ele vai forçar esse retentor aqui e vai acabar vazando. Você pode é trocar, que não para de vazar. E outro também, esse daqui, quando ele fica com essa base aqui cavada demais, né? Ele vai ficar folgado aqui dentro. Então, o que é que acontece? Mesmo você botando um retentor novo, ele vai ficar chacoalhando, ou chacoalhando assim, gente, sacudindo. Isso faz com que desgaste rápido o retentor, né? E o retentor não consegue segurar o óleo e acaba vazando. E aquele vazamentozinho vai parar bem por aqui, ó. A galera já fez até um buraquinho aqui para escorrer, ó. A galera não, né? É na ronda mesmo, né? Quando saiu, ó. E aqui é para escorrer, escoar alguma água, coisa do tipo. E o óleo, né? Que juntar aqui da mesa. Isso é para você saber quando é que estava vazando. Porque se não tivesse aqui, a pessoa bateu o motor sem óleo e o óleo todo aqui dentro, né? Sem circular dentro do motor. Certo? Olha como é simples demais de saber, né? Se o eixo de virar branco da sua moto está empenado, ó. Deixa eu fazer bem pertinho aqui só para vocês verem aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só. Bem alinhadinho, ó. Não tem nenhum lado mais perto, nenhum outro mais longe. Trabalhando o oval. Certo? Então aqui ele já tem a possibilidade bem melhor de segurar, né? Aquele vazamentozão. Certo? Um vazamento bem chato. Que acontece nessas 99. Então, rapaziada, gostou do videozão? Quem já sabia, deixa aí nos comentários. Quem não sabia, deixa o likezão aí para fortalecer. E você que chegou pela primeira vez no canal, ó. Seja muito bem-vindo. Esse tipo de conteúdo você vai encontrar aqui no canal sempre e vários outros também. Como eu sempre falo, tudo sobre moto você encontra aqui no canal Júnior de Motos, rapaziada. Bora terminar aqui essa belezinha aqui. Dar uns ajustes aqui. E vamos fechar, né?